As grandes indústrias estão instaladas às margens da BR-101, que está um verdadeiro tapete quando se fala em conservação. Os caminhos estão em ordem para esse desenvolvimento que aos poucos começa a atrair mais investimentos para a região da Mata Norte, que mais cresce. Essa mudança que vem ocorrendo na Mata Norte, principalmente em torno do município de Goiânia, é fruto de todo um planejamento que o governo do estado, através da orientação do governador Eduardo Campos, que traçou um mapa da estratégia. Uma das principais diretrizes desse mapa da estratégia é a interiorização do desenvolvimento, que ela tem como principal finalidade equilibrar melhor o desenvolvimento nas diversas regiões do estado. Compõe esse novo polo industrial as fábricas de vidros, Fiat e Imobrais. Se nós pensarmos, por exemplo, no polo de swap, eu acho que ele tem uma diversidade de empresas muito interessante. Ele parte da Emobrais, criando um polo farmaco-químico, produção de medicamentos, que é importantíssimo, uma coisa muito nova aqui na região, e fundamental para o desenvolvimento futuro, e ele se diversifica. Você tem a produção, a Companhia Brasileira de Vidros Planos, por exemplo, que oferece opções não só para a indústria automobilística, mas também para a construção civil. Sua fábrica de vidros está instalada numa área de mais de 80 mil metros quadrados. O empreendimento é do grupo Cornélio Brenan, com capacidade de produção de 30 milhões de metros quadrados de vidros por ano. A empresa terá como principais clientes as indústrias de construção civil, modelaria e, em breve, automobilística. Sua produção estará destinada para atender preferencialmente os mercados das regiões Nordeste e Norte. Já o Complexo Fabril da Fiat está instalado em uma área de 1,4 mil hectares, está alçado em até 4 bilhões de reais, compreendendo a montadora, uma pista de testes e um centro de pesquisa. Além disso, o complexo também terá um centro de distribuição em Suape. Nesta fase de construção, cerca de 3 mil pessoas estão no canteiro de obras para deixar tudo pronto até agosto deste ano. Oportunidades não só para os goianenses. Operários de vários estados estão trabalhando em ritmo acelerado para entregar tudo no prazo. O motorista Mário Pereira deixou a esposa e três filhos em custódia interior de Pernambuco para aproveitar o bom momento em Goiana. Visitar a família só uma vez por mês. Meu pai tem um carrinho, sempre assim, tem eu e outro irmão aqui, a nós dá um pulinho lá e mata a saudade. O que é que dói mais, assim, de estar distante? Mas você sabe que tem um objetivo aqui, como é que... Não, é uma distância. Uma distância prejudica um pouquinho. O carpinteiro Francisco de Assis está aqui em Goiana há três meses. Visitar a família ficou mais difícil, pois a esposa e as duas filhas estão em Patos, interior da Paraíba. O sacrifício, de acordo com Francisco, está valendo a pena. Pegar um pouquinho mais, fazer umas horas e mandar para lá para pagar umas contas, que também a gente deve... E a saúde das crianças e a educação. Os operários Mário e Francisco estão construindo uma unidade da Fiat que, quando pronta, terá capacidade para produzir entre 200 e 250 mil carros a cada mês. A Hemobras ocupa uma área de 345 hectares. O primeiro módulo da fábrica da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia está em operação desde o dia 27 de setembro de 2012. No B1 funciona a câmara fria, a uma temperatura de 35 graus negativos, onde são feitas a recepção, triagem e armazenagem do plasma, a parte líquida do sangue, onde estão as proteínas. Hoje a Hemobras está em construção de quase 20 blocos da Hemobras lá. Nós temos alguma coisa por volta de 600 trabalhadores trabalhando hoje dentro do canteiro da obra, entre funcionários próprios da Hemobras e entre trabalhadores das empresas contratadas. A gente tem um ambiente de renda, um ambiente de emprego, um ambiente de muita diversidade do ponto de vista das demandas por bens e serviços internos. Ou seja, com certeza a Hemobras está trazendo a boa parte do pessoal que trabalha hoje em Goiânia, no nosso canteiro de obra. São oriundos de Goiânia, alguns inclusive advindos de experiências e tentativas de trabalho no sul. A gente tem um registro disso. A segunda fase da fábrica será inaugurada no próximo mês. É o B5. Este prédio com 5.390 metros quadrados de área. Os primeiros medicamentos que serão estocados aqui virão da França. Ao todo, são 19 blocos que devem entrar em operação ainda este ano. Com a fábrica, o Brasil se tornará em breve um dos 15 países em todo o mundo a fabricar hemoderivados. Pode esperar uma das maiores fábricas de produção de hemoderivados no país e um grande centro de possibilidades de desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Essa é a nossa meta.